Respondendo perguntas... Da nossa gravidez. Qual sua maior meta como pai? Que minha filha saiba atirar, lute jiu-jitsu, saiba a defesa pessoal, não namore, não tenha filhos, seja pastor... Com quantos quilos a neném está? Eu estou com 80 quilos. Não, amor, a neném... Mas a neném sou eu, não nasceu ainda. Vocês estavam planejando a baby? Não, acho que é mais ela que estava planejando nós. Quantos meses a Niki está? 21 semanas. Se virem. Como vocês se conheceram? Quem tomou iniciativa? Como foi o primeiro encontro? Gente, a gente se conheceu na academia, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei foi a bunduda. A partir dali eu me apaixonei. E ele vai ter uma filha que ele quer que seja celibato. Eu encontrei a sua mãe num grupo de tricô. Vocês acham que vai ser mais a cara de quem? Minha. Você sente dor quando ela sente? Você sente dor quando ela sente? Como é que ela sente dor? Como é que você sabe se ela sente dor? Como é que eu sei se eu estou sentindo dor ou se é ela que está sentindo dor? Estão psicologicamente preparados? Ela tem muito enjoo? Eu não perguntei para a neném se ela está enjoando muito, não. Mas negócio de psicológico? Está tranquilo. Muita terapia. Duas vezes na semana, né? Mostra a barriga dela, por favor. A coisa mais estranha que a Niki comeu até agora? Nada. Eu só comi biscoito de povilho com chocolate. Mas isso eu acho que é normal. Você achou gostoso? Eu achei gostoso. Se você foi mentiroso. Eu menti para você porque eu tenho medo de morrer. Vocês querem ter outro filho ou filha depois dessa? Sim, a gente quer ter mais um ou mais uma. Dois já está bom, né? Três é demais. Mas eu posso ter gêmeos, né? Então, não sei se vale a tentativa. Vamos conversar depois sobre isso certinho. A gente vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.